Qualquer distância entre nós Virou um abismo sem fim Quando estranhei sua voz Eu te procurei em mim Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho